Olha, a Vanessa Camargo tomou um esporro do Rodriguinho, gente, porque eles estavam conversando ali na madrugada e aí a Vanessa diz assim, ó, eu sou sensata e meus pontos são coerentes. Gente, aí basicamente o Rodriguinho diz, eu não te acho sensata, eu acho que você tem poder de persuasão e as pessoas te respeitam por ser a Vanessa Camargo. Olha, o Rodriguinho, ele dá realmente um esporro aqui e aí ele cita inclusive alguns pontos da Vanessa e ele cita que não concorda em alguns pontos da Vanessa sobre o Davi, por exemplo. Entendeu, gente? E aí se inicia inclusive uma discussão ali a respeito do Davi. O Michel diz, não entendi porque você chamou o Davi, que loucura. Então o Michel tá se referindo à dinâmica da Estácio, onde a Vanessa foi responsável por convidar o Davi e o Davi ganhou um curso, o Michel não gostou disso. A pessoa tem que ser muito ruim pra ver o outro ganhando o curso ali, que ele sempre sonhou e mesmo assim ficar bravo, ficar nervoso porque não queria ver aquela pessoa ganhando o curso. Olha, rivalidade à parte, gente. Isso daí já é ruindade. Aí o Rodriguinho diz, ninguém entendeu. É, porque ela é sensata. E aí ele tira sarro dizendo que a Vanessa não é sensata novamente. E a Vanessa dá uma resposta até que boa, gente. Por mais que a gente sabe tudo que ela fala pelas costas, mas aqui em específico ela deu uma resposta boa. Uma coisa é o jogo, discordo do jogo dele. Não gosto do jogo dele, quero que ele saia e isso não mudou. Ele conversou duas vezes comigo e ele falou que o sonho dele era fazer faculdade de medicina. No dia da prova, ficamos de manhã conversando e conversamos de novo sobre a faculdade de medicina. Nem Instagram ele tem. Aí o Lucas, ele falou pra mim que tinha e falou que fez outro porque o dele estava muito zoado. Do Instagram é mentira. Então aqui a Vanessa dá a entender que o Davi é super humilde porque ele não tem Instagram, só que o Davi explicou pro Lucas que ele tinha um Instagram, mas que criou outro pro Big Brother. Não sabemos até onde isso é verdade porque eu não peguei essa conversa. Aí ainda ela conclui, né? Por conta da conversa no dia com ele, eu ia me sentir mal, inclusive pra ele ficar tranquilo, porque ele pode sair já, inclusive, já tá tranquilão. Então a Vanessa disse que o Davi já pode sair do programa, porque ele já tá tranquilo. É surreal porque ao mesmo tempo que ela dá uma resposta boa, ela dá uma resposta ruim também, né? Então, gente, a Vanessa teve que se justificar ali porque que ajudou o Davi a ganhar um curso e tudo mais, o que é um completo absurdo. E a Vanessa, ela não discorda só do Davi em questão do jogo, vamos ser sinceros. Ela discorda do Davi em tudo. Ela simplesmente coloca o Davi em tudo e taxa o Davi como uma pessoa agressiva, né? Isso a gente já... Ela só não utiliza o termo agressor de mulheres, mas ela dá a entender que ele cometeria violências do tipo e tudo mais. Aí o Rodriguinho diz, Aí o Lucas, se eu pegar o líder, ele vai direto também. Aí a Vanessa, eu também, eu tô me dando o melhor com ele, mas é isso. Então nós já sabemos, gente, que assim, o Davi, ele foi pela casa e ele se salvou no bate-volta, por ironia do destino. E aí, basicamente, agora ele vai pelo líder, porque se ele não for líder, ou se não for a Isabelle, assim, quase a casa toda vai colocar ele, entendeu? Então ele tem que torcer pra ganhar o líder. E aí o Rodriguinho diz que quando o Davi sair, que não vai sair, né? O alvo dele vai ser o Marcos. A Vanessa fala que o Davi ainda é prioridade de voto pra ela, mesmo que ela tenha escolhido ele pra dinâmica. E, inclusive, citou aquela polêmica do VIP, né? Porque o Davi disse que vai convidar ela pro VIP, caso ele seja líder, porque ela é vegana, enfim. Aí ela diz aqui, ó, O Davi ainda está nesse lugar de prioridade de voto. Eu tô me dando o melhor com ele. Inclusive, vou falar com ele, que ele quer me pôr no VIP, por causa do negócio da faculdade. Mas não quero fazer como moeda de troca. Eu fiz de coração pra ele realizar o sonho. Olha, gente, que mentirosa a Vanessa Camargo, hein? Que mentirosa. Olha, gente, eu não consegui nem encontrar aqui, mas eu queria achar aqui na internet, se eu encontrava a informação, se o Davi falou isso antes da dinâmica da faculdade. Eu não sei se foi, ó. Acho que foi depois mesmo. Só que assim, não teve nada a ver a conversa com, Ah, eu vou te colocar no VIP porque você me deu uma faculdade. Porque você me ajudou a ter uma bolsa de estudos. Não teve nada a ver com isso. A conversa deles foi estritamente sobre a Vanessa ser vegana. Não teve nada a ver. Ah, eu vou te colocar no VIP porque você me ajudou a ter uma bolsa. Nada a ver, gente. Então aqui a Vanessa, ela já tá dizendo que o Davi tá querendo retribuir o negócio da faculdade, sendo que ele não falou nada disso, entendeu? Ele falou que iria colocar ela porque ela é vegana. Olha só que absurdo. Inclusive a Isabelle disse que vai colocar também. A Isabelle não ganhou faculdade nenhuma. Enfim, a Vanessa simplesmente mentindo sobre o Davi aqui. Depois, pessoal, teve uma conversa da Yasmin sobre o Davi com a Vanessa. E ela disse, Eu não estou perseguindo ele. Não acho ele de fácil convivência. Não gosto dele desde o primeiro momento. Não gosto. É coisa espiritual. Não sei que chorra é. Simplesmente não bateu. Esse negócio de não bateu pode soar muito estranho aqui fora, né? Porque, como eu já expliquei pra vocês, esse negócio de não bateu de intuição, isso daí, velho, isso daí é coisa que você pensa, que você acha. E o público não pode concordar com o que você pensa, com o que você acha, somente com fatos, não é verdade? Vão me dizendo suas opiniões, o que vocês acharam a respeito disso tudo. Até uma próxima e tchau!